Gato bom, quem tem sou eu? E eu Tarcílio Batista E o gato que tem na minha fazenda E eu Gato bom, quem tem sou eu? Melhor que o gato amantei Touro de cinquenta roupa Doide presente a você A vaca mais ruim do bando Tem bezerro todo mês Aê Me derra de nove dias Basta de uma tonelada Não precisa mais da vaca Para ser amamentada A cobra que lhe morde É quem morre envenenada E o gato não adoece De fita, mas ele gira E sua filha de ano e meio Passa por vaca leiteira Quarenta ou cinquenta léguas Ela tira de carreira Meu gato tem sete coisas Que outro gato não tem Só de pouco que viveu Ah, não é bom isso e basta bem Nem foge, nem casa fora Ainda cria como ninguém Aê O touro vai no rebanho Não respeita nenhum mar Quando a mata pega fogo Ele é quem vai apagar Minha alma Matou quarenta onças Sem se mexer no lugar Aê Meu rebanho Além de grande Um só defeito Não tem O gato é todo infestado Cinquenta vale por cem Quando nasce uma bezerra Já é parindo também Aê Houve uma festa animada Na fazenda três lagoas Batei cinco no velhote De sete vaquinhas poas Sobrou carne para mil e quinhentas De dez pessoas Aê Tem uma vaca formosa Labrada cor de canela O ano que tem que ser É mais bonita Que ela Que ela Tenta e se mamar na mãe A mãe é que mama dela Aê Não sou homem de mentira Não sou homem de mentira Nem vivo de ciganagem Verdade é meu documento Não gosto de fabulagem Que a água carregue a pessoa Que a vida é contar vantagem Não sou homem de mentira 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 Não sou homem de mentira